Música Sejam todos bem-vindos a mais uma formatura do PROERDE, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É uma manhã especial em que a Brigada Militar de Farroupilha, por meio do 36º Batalhão de Polícia Militar, acolhe a todos para valorizar os bons costumes, valorizar o que é correto, o que é bom para a vida. A vida é boa, mas para ser boa, ela necessita também de bons costumes, de bons hábitos. Fugir das drogas e também não se encontrar com o caminho da violência são sempre bons hábitos. A Brigada Militar, através do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra e do Comando do 36º Batalhão de Polícia Militar, Neste ato, representado pelo Capitão Daniel Tonato, sente-se honrada, através de toda a corporação, de receber cada um de vocês para a cerimônia de formatura do PROERDE, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esses formandos se dedicaram durante todo o segundo semestre de 2017 a aprender de como as drogas tornam as pessoas violentas e muito infelizes e de como são prejudiciais nas relações de convivência em sociedade. Os formandos também aprenderam a reconhecer e a resistir as formas e pressões rotineiras para não experimentarem os diversos tipos de drogas existentes. Devemos salientar que a presença dos pais sempre será fator determinante para as atividades do PROERDE. E juntamente com esses jovens formandos estarão se unindo a milhões de outros jovens e pais já formados em todo o mundo e que graças ao PROERDE e ao ensinamento da tomada de decisão de cada aluno, opta-se por uma vida saudável, livre do uso de drogas e da violência. Hoje se encerra mais uma das etapas do PROERDE, a qual teve início ainda no mês de agosto deste ano, junto com o período letivo do segundo semestre de 2017. Nesta data, são 350 alunos e 100 pais formandos do PROERDE. E com as edições anteriores do PROERDE, somados aos números desta formatura, já são 26.788 alunos formados em 15 anos do PROERDE aqui em Farroupilha. Programa executado somente no município. Este resultado é uma vitória para a Brigada Militar, uma conquista para a sociedade e um motivo de profunda comemoração para todos pelo belíssimo trabalho realizado. 15 anos de PROERDE, viva o PROERDE em Farroupilha, viva os 26.788 formandos ou formados até o presente momento. São pessoas que estão capacitadas a não tomarem o caminho das drogas e são pessoas que estão capacitadas a tomarem o caminho da construção da paz, da convivência e acima de tudo da felicidade. Convidamos neste ato o diretor do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, o padre Ivan Bassotto, para a sua oração, reflexão e bênção. É uma alegria estar aqui com vocês, queridas autoridades municipais, civis, militares, eu acho que alunos, formandos, formandas, os pais, todos que estão aqui presentes, de alguma forma, vocês são esse momento de conquista. A gente está chegando pertinho do Natal e Natal é vida nova, vocês estão aqui para esse momento que também é um Natal. Nós estamos hoje aqui presentes com aquele menino Jesus que está nascendo aí no Natal, né, para dizer assim, olha gente, vida nova, aquilo que não é legal vamos deixar de lado, aquilo que é bom nós vamos acolher. Vocês acolheram esse maravilhoso projeto do PROERDE, e isso é uma coisa maravilhosa. São poucos os projetos que fazem o que o PROERDE faz, que vai ao encontro dos alunos, dos pais, que vai ao encontro de cada um. Por isso nós vamos fazer esse momento, um momento de encontro com Deus. Vamos assim estender a nossa mão direita para frente. A nossa mão representa a acolhida, a acolhida do que nós queremos acolher hoje? A paz, a saúde, a vida, o respeito, o carinho, a saudade, o perdão, a família. Vamos então apresentar a Deus, a Jesus. Deus, Senhor, eu te apresento hoje a minha vida, a minha história, a minha comunidade, essa escola que me acolheu, este projeto. E te peço que abençoeis a mim, a todos nós, neste momento, nesta celebração, nesta cerimônia. Que nos dê a capacidade de fazer boas escolhas, no mundo que faz tão poucas boas escolhas. Que tu, Senhor, nos ajude a caminhar no caminho da luz, no caminho do amor. No caminho da vida, não das drogas, não das coisas erradas, não das escolhas não acertadas. Mas que nós possamos ter a tua sabedoria, Senhor, de te amar, de te respeitar, na pessoa que está ao meu lado, hoje e sempre. E te pedimos que essa bênção desça sobre todos nós, neste momento, nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um feliz e abençoado Natal a todos. Comandante da primeira companhia, sede do 36º BPM, no município de Farroupilha, o capitão Daniel Tonato, para sua saudação e sua mensagem. Representando o comando 36 BPM, é com muito prazer que nesta data nós temos mais uma formatura do PROERJ. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença, a presença dos pais, dos professores, dos alunos, dos formandos. Agradecer ao padre Basoto, também, aqui, que fez a bênção a nós. Agradecer a todos em geral. E também, principalmente, agradecer ao efetivo do 36 BPM, da primeira companhia, que está por trás desse trabalho do PROERJ. Todos os policiais militares que desenvolvem esse trabalho a todos os anos, especialmente o soldado Trevisol, nosso PROERJano, nosso mentor do PROERJ. Então, é com muita satisfação que estamos hoje comemorando mais uma formatura. Eu queria dizer, em poucas palavras, que o PROERJ, a missão principal dele é a prevenção e orientação dos nossos alunos nas escolas, levando mais segurança para as escolas, mais tranquilidade no ambiente escolar, orientação aos alunos, reuniões com os professores, palestras. Nós temos várias atividades onde o soldado Trevisol faz esse trabalho muito bonito e com muito esforço e dedicação. Ao longo do ano, o soldado Trevisol, ele forma centenas de alunos. Não só do PROERJ de alunos, que hoje nós temos 350 formandos, mas temos o PROERJ de pais, também mais de 100 formandos nesse semestre. E, além disso, nós temos o Projeto Estudante Cidadão. O Projeto Estudante Cidadão, ele visa agregar, absorver os demais alunos após a formatura do PROERJ de alunos, ou seja, os alunos do ensino fundamental, do sétimo, oitavo e o nono ano e do ensino médio, que são como palestras, palestras com orientação sobre a prevenção ao não uso da droga, sobre os casos de indisciplina das escolas, da violência e também a conscientização sobre os males que as drogas trazem para os alunos. Então, é com prazer também que, nesta data, estamos comemorando essa data de confraternização, que é a formatura do PROERJ. E também é muito importante citar nossos apoiadores, que sem eles também ficaria muito difícil realizar esse trabalho, tanto na compra dos prêmios, das camisas, dos brindes, a entrega das medalhas. Então, agradecer nossos apoiadores, a Biamar, Francisco Tintas e bem como o Rotary, que apoiaram nós, neste semestre, para que nós consigamos realizar essa formatura com o brilho que é nessa data. Então, parabéns a todos, parabéns à Brigada Militar, parabéns aos pais, aos alunos e PROERJ, Farrupilha, parabéns. Muito obrigado. Agora vem chegando o momento todo especial para vocês, alunos, para os pais também, que hoje estarão formando-se no PROERJ, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E para conduzir esse momento do juramento, eu convido o instrutor e também mentor do PROERJ, o soldado Narciso Trevisol. Hoje é dia de... ProERJ! Você foi o lanche, mais alto. Hoje é dia de... ProERJ! Muito bem. Então, aos formandos, fiquem em pé. Eu vou falar o juramento e vocês repetem. Repetem. Mão direita. Eu prometo... Cumprir com os ensinamentos do PROERJ. Cumprir com os ensinamentos do PROERJ. Manter-me longe das drogas e da violência. Cumprir com os ensinamentos do PROERJ. Para o meu bem. Para o meu bem. Para o bem da minha família. Para o bem da minha família. E de toda a comunidade. E de toda a comunidade. Para o bem da minha família. E de toda a comunidade. E de toda a comunidade. E de toda a comunidade. Para o meu bem. Pessoal, pessoal, aqui ó Eu quero, eu quero, vou testar vocês de novo agora Eu vou testar vocês de novo Vamos ver se vai dar certo Vocês aprenderam a frase Não as drogas, não a violência Sim, a vida Não as drogas, não a violência Sim, a vida Não tá legal Não está legal Eu quero ver vocês bem animados Senão eu não vou chamar a grande atração do dia Vamos lá então Quando eu contar três Tem que vir aquele grito lá do fundo do pulmão É um, é dois, é três Está bonito que merece replay De novo Ótimo, não as drogas, não a violência Sim, a vida É disso É isso aí Como vocês fizeram bonito Vocês estão comportadíssimos hoje Né, professoras e professores É um momento especial Estaria faltando alguém na formatura do PROERDE Vocês acham? Será que falta alguém? A gente já homenageou quem foi destaque Já tivemos a entrega de medalhas Vocês já fizeram o juramento O que que estaria faltando? Como? Como? Ah, é verdade Verdade Então, para celebrar esse momento E para que vocês realmente Estejam certos da escolha de vocês Em valorizar a vida Em rejeitar as drogas A violência E tudo o que destrói Nós temos que seguir o exemplo dele Eu quero convidar todos vocês Para juntos cantarmos A canção do PROERDE Com a presença do Leon Lion E o programa drogas E o programa drogas ProERDE é a solução E para manter essa salva É preciso dizer não ProERDE é o programa ProERDE é a solução Tanto outras drogas Ensinando a dizer não A canção do PROERDE é o programa Esse não é um amigo, mas a sua decisão Coente é o problema, coente é a solução Lançando todas as palavras, esse não pode ser Coente é o problema, coente é a solução Lançando todas as palavras, esse não pode ser Coente é a solução Coente é o problema, coente é a solução Coente é o problema, coente é o problema, coente é a solução É muita gente capacitada e o objetivo do PROERDE não termina com a formatura Ele prossegue além da formatura, prossegue na escola com vocês, prossegue em casa com os pais E prossegue na sociedade com todos nós juntos Vocês cantaram muito bem, PROERDE é a solução Tem solução Depende de nós Depende de nós As escolhas são nossas Somos nós quem escolhemos o que nós queremos para a nossa vida Mas eu queria prestar uma pequena e singela homenagem A pessoas que colaboram decisivamente E que se esforçam para manter o PROERDE Por isso, Trevisol Por favor, vem aqui na frente O Narciso Trevisol, o soldado Trevisol esteve com vocês em sala de aula ou não? Sim Ah, ele esteve com vocês em sala de aula Ô pais, o soldado Trevisol esteve junto com vocês? Sim Os pais estão fracos, mas tudo bem né? Então Trevisol E também o capitão Daniel Tonato Que é o comandante da primeira companhia da Brigada Militar aqui em Farroupilha É um projeto que a Brigada Militar apoia É um projeto que a Brigada Militar incentiva Junto com parceiros Mas quem executa o projeto na prática É a Brigada Militar Então, o nosso reconhecimento simples De um muito obrigado ao Trevisol E também ao capitão Daniel Tonato Extensivo A comandante do 36º A temente coronel Cristine Rasbold Muito obrigado Uma salva de palmas Eles merecem! Viva o Trevisol! Tá fraco! Viva o Trevisol! Viva a nossa Brigada Militar! Ótimo! Legal! E agora nós vamos para o sorteio de brindes Por isso que eu requisitei a presença aqui do Leão Lion Os brindes para os alunos que estão presentes Eu vou pedir aqui pro Leão Lion Será que ele consegue tirar um? Não consegue? Deixa ver a tua mão Leão Fica aqui junto então Eu vou tirar o primeiro contemplado Depois a turma da mesa vai tirando Se não estiver presente Se não estiver presente Nós vamos fazer o sorteio novamente E aí quem ganhar vai levar um abraço do Leão Lion Pode ser? Ah! Agora vocês gostaram né? Yasmin Rosa da Silva A Yasmin Rosa da Silva A Yasmin Rosa da Silva está aí? Está! Pode vir à frente aí! Vai ganhar um abraço do Leão Lion Está aí! Está aí! Dá um abraço! Fica aí Leão Lion Permaneça aí! A Betina de Lima Andrés Está aí a Betina O Vitor Rodrigues Guilherme está aqui o Vitor Rodrigues não se não está a gente faz novo sorteio o Juliano Tiesem record agora é a vez da Júlia De Rossi a Júlia está aqui está chegando a Júlia Cleberson Daniel Ferreira da Silva será que a Thais Messnerowski está aqui está aqui ela e o Pedro Henrique Torres ele não veio cadê o Pedrão? está aí Lucas Pioner Sartori Lucas Pioner Sartori deixou de levar um abraço do Léo Lai e o Prêmio Amanda Bones Casarim está aqui? cadê Amanda? Amanda? Eduardo Arnoli de Almeida Lorencini veio ou não veio? não veio vai ficar sem o abraço do Léo Lai e o Brian Florão de Lima está ou não está? está aí ele e o último contemplado o Bruno Luiz Miller veio ou não veio? está aí o Bruno nós queremos agradecer também de uma forma muito especial a Banda Municipal Cinquentenário a todos os componentes e também extensivo ao Maestro Vanderlei Fantanella a nossa Banda Municipal sempre presente e a brilhantando os nossos eventos uma salva de palmas a Banda Municipal ótimo também agradeço de forma especial a imprensa do nosso município pela divulgação e pela cobertura dada ao ProERD a TV Cidade Farroupilha a Rádio Viva Rádio Espaço FM Rádio Sonora FM Rádio Miriam Jornal O Farroupilha e Jornal Informante convidamos a todos para de pé em posição de respeito cantarmos o Hino Farroupilha sobre os acordes da Banda Municipal com a regência do Maestro Vanderlei Fantanella o Hino Farroupilha 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 Neste país, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós queremos agradecer aos colaboradores que possibilitaram a realização do PROERDE em todas as edições, bem como os apoiadores deste semestre, os quais foram fundamentais para a continuidade do programa. Aos parceiros, a Biamar Malhas, ao Rotary Cumbu Farroupilha Nova Vicenza, a Francescato Comércio de Tintas e aos apoiadores que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso deste evento. O capitão Daniel Tonato, comandante da 1ª Companhia da Brigada Militar, representando o comando do 36º Batalhão, agradece a presença de todos, dos formandos, dos alunos, dos pais, dos professores, da imprensa e de todos os amigos. E assim, dá por encerrada a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERDE. E agora, para encerrarmos a solenidade, eu quero convidar todos os formandos, as crianças, os alunos e também os pais, de pé, de pé, isto. Nós vamos encerrar esta solenidade assim ó, com uma frase, a gente ouviu muito aqui, vocês ouviram em sala de aula, o cuidado que a gente precisa ter com a vida, a vida acima de tudo, o que atrapalha a vida, as drogas atrapalham, a violência destrói a vida e tantas outras coisas que destroem a vida. Viva a vida! Viva a vida! Mais forte! Viva a vida! Viva a vida! A todos, um bom sábado, um bom final de semana! Nós conversamos aqui na TV Cidade com a Márcia Peters Piazza, presidente do COMEM, Conselho Municipal de Entorpecentes. Márcia, a gente tem noção da importância do que é o PROERDE? Nós estávamos falando antes com o comandante, a importância é enorme, porque bem como enalteceu aqui a autoridade, o bem é maior, sempre. A parte ruim das crianças que vão para o mal é uma porcentagem muito pequena, então o PROERDE está atingindo o seu objetivo. A gente fica muito feliz, o COMEM já vai fazer 15 anos e praticamente acompanhou todas as formaturas do PROERDE. E com certeza também são alunos, são pais que estão sendo capacitados. Hoje, a grande questão é a tomada de decisão, é dizer, isso eu não quero para a minha vida. Exatamente, a gente tem a honra também de saber que alguns pais hoje foram alunos do PROERDE, né, porque é 15 anos. Então, assim, é dizer não, saber a família está junto e saber que existe a violência, sim, a droga está aí, mas saber dizer não. Então, é importantíssimo. A gente sabe que o PROERDE trabalha muito com a questão das drogas. Hoje, as drogas têm um poder devastador na vida da criança, do adolescente e da família. Com certeza, e principalmente uma droga que a gente não fala muito, que é o álcool. O álcool é devastador, né, e inclusive em vários acidentes de trânsito, hoje é constatado o uso de álcool. Então, assim, a gente faz um trabalho junto, comer ajuda, apoia também, é um trabalho muito grande para que o jovem não entre também, não só nas drogas ilícitas, mas no álcool. É importante a gente falar muito do álcool. É importante a família também estar capacitada para ajudar esse adolescente? É importante a família estar capacitada para ver que o adolescente pode estar passando por alguma fase difícil e conseguir constatar e ajudar aí. Porque a família também adoece quando o jovem entra na droga. Toda a família fica doente e a sociedade, então, respinga em nós, como sociedade, porque vem a violência, que é muito grande. Falando com a Polícia Civil e a Brigada Militar, a gente tem a noção de que 98% hoje dos crimes são relacionados com drogas. É grande o número. A porta de entrada das drogas ainda é o alcoolismo? Ainda é o alcoolismo e o alcoolismo é o principal, infelizmente. E as drogas ilícitas, que estão cada vez mais fáceis de a gente conseguir, não é? É saber dizer não. O oferecimento vai ter, o jovem tem que saber dizer não, eu não quero. Os pontos de oferta de drogas parece que tem se multiplicado. É no colégio, é na rua, até casos dentro da própria casa. Sim, os pontos são enormes e as drogas variadas, né? As drogas sintéticas têm entrado no Brasil e nosso estado com grande força. Está bem difícil, mas a gente tem que aprender com esses projetos a saber dizer não. E se acaso acontecer de a gente entrar, tem solução? Sim. Tem tratamento? Sim. Então, isso é importante que a família saiba também. Tu achas que o assunto drogas ainda não é muito discutido dentro da família? Ele precisaria ter uma importância maior de discussão? Porque a discussão pode clarear a tomada de decisão? Sim, sim. Acredito que sim. A família acaba não falando, até por achar que não falar, daí não dar alguma ideia do jovem em procurar e ver como é que é. Mas não, a gente tem que falar sobre isso. Como a gente tem que falar de saúde, tem que falar de sexo, tem que falar de tudo, tudo que tem no contexto social com nossos filhos. A família tem que estar sempre presente. Presidente do Mocuvir, Wanderleia Pereira, mais uma formatura do ProERD aqui no município de Farroupilha. Na tua visão como participante, como presidente do Mocuvir, qual a importância do ProERD? Toda, toda a importância. ProERD sempre muito importante. O trabalho da Brigada Militar aí, um apoio à segurança, à educação dessas crianças com relação ao combate ao uso de droga. Então, o ProERD é tudo de bom. Sem ProERD, realmente, as coisas poderiam ficar muito piores. Veja que nós temos mais de 26 mil crianças já formadas pelo ProERD. Se a gente for ver isso, praticamente a terça parte da população de Farroupilha já passou por essa situação. Então, as drogas também, elas têm, apesar de nós termos índices baixos, e como disse o Leandro, a maioria das pessoas são do bem, e algumas pessoas acabam se envolvendo, essas pessoas que acabam se envolvendo, às vezes, o impacto é muito grande. A droga, o impacto na vida das pessoas é muito grande. Então, com certeza, nós temos que trabalhar a prevenção. ProERD é tudo de bom, é prevenção, é isso que nós precisamos. Ainda nós temos na sociedade muitas pessoas que procuram não discutir o assunto drogas porque acham que esse assunto não vai afetar a vida delas? Com certeza. Tem algumas pessoas que não compreendem a necessidade da discussão dos assuntos. Quanto mais a gente discute o assunto, quanto mais a gente prepara o filho, quanto mais a gente prepara já desde criança, como é o trabalho do ProERD, para que possa estar enfrentando as situações que vão adivir no futuro e lembrar da orientação que receberam, muito mais será efetivo o combate à droga. Qual é o papel da família nesse mutirão de combate à droga e à violência? O papel da família é fundamental. Com certeza, quando você não tem uma estrutura familiar, as coisas se tornam muito mais difícil. Então, o papel da família é muito importante. É importante o ProERD Paz, é importante a consciência do valor desses trabalhos que a Brigada Militar tem feito. Isso tudo é muito importante. Comandante da primeira companhia da Brigada Militar em Fagopila, capitão Daniel Tunato, mais uma turma do ProERD formada, 350 alunos, 100 pais. São mais capacitadores da vida que estão na rua? Isso mesmo, mais alunos formados pelo nosso soldado Trevisol nas escolas do município. É um trabalho bastante cansativo, mas muito gratificante no decorrer do semestre. E esses alunos, eles foram instruídos sobre a prevenção ao uso das drogas e bem como a indisciplina nas escolas e a violência, tanto no contexto escolar e na comunidade em geral. O ProERD é um programa preventivo que trabalha com a prevenção. Ele dá certo porque ele envolve família, ele envolve escola e, por extensão, a sociedade? Exatamente. É fundamental que se envolva a família, a escola, os professores, diretores, os pais, os funcionários. E o policial, ele é o mediador onde há conflitos. Então, nesses locais, é fundamental que haja essa integração dessas pessoas. E o policial proerdiano, além de fazer o trabalho escolar, ele faz as instruções do ProERD, que capacita os alunos no que diz essas prevenções das drogas e a violência. A Brigada Militar tem apoiado, tem incentivado muito o ProERD, porque acredita muito nesse projeto? Eu sou um grande defensor da bandeira do ProERD. E o município de Farroupilha continua fazendo o ProERD, nunca parou. Nós temos outros municípios que não tem mais o ProERD, mas nós, como nós valorizamos muito a prevenção, a orientação, e uma pessoa saudável, com uma vida equilibrada, sem problemas, sem violência. Então, é fundamental apoiar o ProERD e continuar essas instruções e formaturas. A emoção da formatura de uma turma, da criançada vibrando pela vida, isso recompensa? Recompensa demais, é ver as crianças felizes nessa data, sendo um momento comemorativo do semestre que elas tiveram. Então, é um momento de entrega de prêmios, de medalhas, então é muito gratificante. Para o próximo ano, o ProERD confirmado em Farroupilha? Está confirmado, o ProERD continua, o soldado Trevisol está na frente do ProERD, fazendo policiamento escolar, policiamento comunitário e ainda o ProERD, ProERD alunos, ProERD pais e o projeto estudante cidadão das escolas. Soldado Narciso Trevisol, mais uma turma do ProERD formada aqui em Farroupilha. Essa turma passou pela tua convivência, pelas tuas mãos, pelas tuas orientações. Mais uma semente que se planta em favor da vida? Mais um fechamento com chave de ouro de mais um semestre. Mais um grupo de 350 alunos do quinto ano, 100 pais e diversos professores numa capacitação de enfrentamento à violência. Então, um fechamento com chave de ouro, mais uma orientação para a vida dessas crianças. E a querençada estava muito feliz nesse sábado pela manhã, assim foram os encontros também em sala de aula? Assim também foram os encontros, claro, de uma forma séria, de uma forma objetiva, fazendo com que as crianças realmente façam escolhas boas para a vida delas. E isso é de suma importância para o bem-estar e para a vida feliz de adulto. A orientação à prevenção ainda é a melhor arma do que a própria correção, o efeito corretivo depois? Eu acredito muito na educação, na prevenção. Se não for pela educação, nós não vamos conseguir vencer a guerra contra as drogas. Então, eu acredito muito na educação e na prevenção. Tudo passa por ela? Tem que ser. Em todos os setores. Inclusive, nessa questão da drogadição e da violência, é fundamental a prevenção. Educação e envolvimento da família? 99% da possibilidade das crianças resistirem à drogadição passa pelo comprometimento da família, do envolvimento da família, no acompanhamento da família. É de suma importância. Nós não conseguimos. A brigada sozinha não consegue, a escola sozinha não consegue, a comunidade sozinha não consegue e a família sozinha não consegue. Nós juntos, a família junto com a brigada, com as entidades vivas, com a escola, a gente consegue organizar e ter uma prevenção básica. E até a gente sabe que o principal desafio do momento é a tomada de decisão por parte das crianças e dos alunos. Tomar uma decisão nem sempre é fácil, mas ela representa o futuro? Primeiro, nas 10 lições do ProERD, é o que a gente batalha. Para que as crianças façam escolhas boas para a vida delas, que tomem decisões importantes, que avaliem as consequências, avaliem o resultado de tudo isso. E se elas souberem fazer escolhas boas para a vida delas, o nosso trabalho está realizado. Legenda Adriana Zanotto